moradores da rua do Topazio pediram ao blog de Corazio Novo que reclamasse da Prefeitura Municipal de Corazio Novo a quadra está aberta, eles pedem que a Prefeitura Municipal de Corazio Novo feche a quadra de modo que quem for utilizar ela tenha que levar uma chave e assim não fique a quadra aberta trazendo insegurança aos moradores da rua do Topazio já que nos últimos dias aconteceu um fato aí terrível quando criminosos invadiram a casa de um cidadão do bem uma pessoa que vive trabalhando e de repente essa pessoa foi espancada e de frente aí a sua família pedimos à Prefeitura Municipal de Corazio Novo que veja essa situação vou mostrar aqui as imagens que colhemos para trazer aí mais ou menos uma sensação de como é lá A pedido dos moradores da rua do Topazio a gente foi observar o local e lá observamos que o muro é baixo é aberto a quadra, não tem aí como evitar de outras pessoas terem acesso a não ser professores e alunos que é o que o pessoal está querendo, que seja fechado isso aí, tem um portão e só quem tem acesso é professores e alunos falaram com o secretário de infraestrutura e ele não deu um retorno aos moradores da rua do Topazio então o pessoal está aguardando uma solução por parte da Prefeitura que isso aqui é de responsabilidade dela esses locais são de responsabilidade da Prefeitura e veja que a gente já está no posto tem que dar acesso também à quadra e é baixo o muro Então reforçamos, pedimos à Prefeitura Brunspot-Cornel que veja essa questão isso aí é uma coisa simples, é só fechar, colocar um portão aí e só quem tem acesso é quem vai utilizar, no caso aí professores e alunos E aí E aí